São jovens estudantes e embaixadores que têm com missão de tornar o mundo melhor e mais sustentável. Despenderam toda a sua energia no desafio Twist-TDP. Três escolas do norte do país subiram ao pódio, levando a melhor entre 103 equipas participantes. Foi uma alegria, logo impensável, porque nós trabalhámos o máximo possível para conseguir ganhar esta competição. Faço um balanço positivo, uma vez que este projeto foi muito dinamizado em termos da comunidade do Facebook e nós tínhamos quase 5 mil membros nessa comunidade. Através de quizzes, puzzles e campanhas de sensibilização, despertaram consciências e mudaram alguns hábitos na escola, em casa e na comunidade. Cada ação pequenina que fazemos contribui para uma ação muito maior a nível mundial, aí sim teremos um avanço positivo. Ser uma escola com bandeira da Ecoescola e, portanto, tudo isto é uma sequência lógica de uma preocupação ambiental dos alunos e da escola na formação deles. O Twist é um desafio para alunos do secundário que procura sensibilizar os mais jovens para questões relacionadas com a sustentabilidade, eficiência energética e as alterações climáticas. O lado mais positivo é a sensibilização dos alunos e de toda a gente, de toda a comunidade, para este tipo de assuntos de confiança de energia. Tentar que eles incutam no seu dia-a-dia práticas de conservação do nosso planeta. Em três anos, o Twist já envolveu meio milhar de escolas de todo o país, uma iniciativa da EDP, apoiada pela ERCE, no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica. Todas as questões de eficiência energética, elas são todas associadas a comportamentos, portanto, é muito importante nós fazermos a educação das pessoas para determinado tipo de ideias e para determinado tipo de noções, portanto, este projeto tem essa valência essencial. Os dados para a próxima edição já estão lançados. Este ano com algumas novidades. Uma das novidades é que podem participar três equipas por escola e, por outro lado, também conseguimos, com a ajuda da ERCE, alterar os prémios, dando uma maior versatilidade. Nós ganhamos! Participa! E tu, tens power para mudar o mundo?